Aqui você encontra muito mais ofertas. Vem pra economia! Ovos 30 unidades, 13,78. Cebola quilo, 3,48. Limão chuchu, pepino, 1,97. Laranja pera, inhame ou batata doce, 2,98. Banana prata, abacate ou pimentão, 4,89. E tem mais economia! Azeite tiburgo único terrano, 17,90. A 100, 25,95. Costela bobina, 19,90. Tudo pra você economizar mais! Azeite tiburgo.